o que que acontece para a maquiagem craquelar tá porque vamos combinar a gente já começa a amadurecer e a nossa pele com o próprio amadurecimento a pré-menopausa tá é essa esses hormônios né todos se modificando então o que que ocorre a nossa pele ao mesmo tempo que ela que ela vai ficando mais opaca ela vai perdendo aquele vício sabe aquele brilho natural que a pele jovem tem a gente vai perdendo ele então fica uma pele opaca se torna uma pele mais fina mesmo tanto faz se ela é seca mista ou oleosa ela se torna uma pele mais fina e quem tem a pele seca ela fica mais fina ainda né ela a pele afina e a a parte mais difícil tá ela ela fica mais sensível e ela tendo mais seca mais fina a ela tem toda a tendência a craquelar então você pensa assim bom tomadura muitas de vocês nunca usaram maquiagem porque não sentiram falta da maquiagem né que tinha a pele jovem não sentiram necessidade e aí quando você amadurece fala assim agora eu vou me maquiar para dar né para dar aquele aspecto melhor no nosso rosto né então você vai entrar com um primer entra com a base é pele craquela você fica tristinha você vai lá opa a ideia não era essa a ideia não era ficar com a pele desse jeito né eu vou me deixúltми e aí eu vou me deixe sinusar com a pele e aí eu vou me deixe concentrar muito olha isso ai ele Jackson